Nesse vídeo eu joguei uma partida que podia todas as combinações de kit, então eu fui de Phantom e Stomper, e pra quem não sabe, Phantom é basicamente voo por um tempo limitado, e o Stomper quando eu caio no cara, ele morre basicamente, se ele não tiver de shift, né? E pra quem não sabe, antigamente, quando começou o Double Kit, muitos servidores deixavam essas combinações, porque era tudo novo, então ninguém bloqueava os kits, então o Phantom e Stomper muita gente usava, então foi algo meio nostálgico e interessante. E se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta e dá like e... Ih, vai começar? Tem que tirar o... Ih, já tirou! Tá, galera, basicamente eu tô de Phantom e Stomper, e é isso, perceba. Quem nunca, né? Quem nunca? O que que será? Ó, caiu de Grappler ali, e tipo assim, é... eu caí de Phantom e Stomper, tipo, na sorte, tá ligado? Porque a gente tá jogando um evento que pode todos os kits, e... tava geral de surpresa, tá ligado? E eu dei a sorte de cair de Phantom e Stomper, e... é uma combinação muito boa, né? Mano, eu acho que tem melhores, sabia? Do que Phantom e Stomper, vocês não acham não? Qual que é melhor? Tipo, a combinação mais quebrada de todas, assim, tá ligado? Talvez o Demoman e Tank, né? Você bota, tipo, o Demoman e já pula e... e GG, né? Na sorte... Mano, pior que foi muita sorte, mano. Pior que dá pra ver no começo da partida, que tipo, eu tava Phantom e Stomper, tá ligado? O Rugal e Phantom? Mano, eu acho que pode o Rugal e Phantom, pode não, já, tipo, normalmente. Como vai? Como vai? Cara, pior que eu tô no 1.7, tipo, é muito nerfado, porque no 1.8 você tem o... o voo rápido, tá ligado? No 1.7 você não tem o voo rápido. Bugou os kits, parece? Como assim? Ah, peraí, é brincadeira? Não, é pior que lagô. Isso aqui aqui, isso aqui aqui, isso aqui aqui. Ó, já preparei pra receber, hein? Shiftizada, shiftizada. Viking Urgal, muito AP. Pô, mas o Viking Urgal, o problema é a locomoção, né, mano? Tipo assim, você não pode sair só... Tá ligado? Relax, compadre, relax. Ó, bora, bora. Vou ser sorry. Ah, moleque... Ih! Ah! Tem cooldown, né? É... Bora. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Salve, mano. Eita. É... Vazar, né, rapaziada? O melhor que eu faço é vazar aqui nesse momento, né? Ô, eu vou me divertir muito hoje. Será que alguém mais deu essa sorte de cair com essa combinação que nem eu dei? A sorte. Caraca, o cara é muito bom, mano. É o Lombra. Lombra, se morrer é R$10 no Pix, mano. Não é nem brincadeira. Mas por que ele tem bigode? O Pozzi não tem bigode. Gostaram das sapas dropadas? Acho que eu vou vazar, né, rapaziada? É o melhor que eu faço. O Olavo. Melhor que eu faço, melhor que eu faço. Vou vazar, vou vazar, rapaziada. Ah, o Olavo tá atrás de mim. Tá, o melhor que eu faço é vazar, eu acho. Já foi mais um. Ih, outro foi uma espada. Vou pegar outra aqui, ó. O que que esse cara tá? 20 do Pix, ele matar o Lombra? O que é? Como assim? Acho que o melhor que eu faço aqui é vazar, hein, rapaziada? Quem discorda? Oi. O cara caiu, morreu. Jellyfish ali na frente. Eita. Hum, acho que o melhor que eu faço aqui é vazar, hein. Vou ficar falando a partida inteira. Mas é só isso, tá ligado? Gostaram? Foi isso que eu queria fazer, meu. Pronto. Esse aqui aqui, esse aqui aqui. Eu dropei os bagulhos. Tá. Não, esse aqui é mato, suave. Esse aqui é mato, suave. Ó, aprende, aprende. Abriu a crafting, abriu a crafting. Quem viu, quem viu? Ai, ai. Caralho, mano. Kangari Hulk, foi mó dano. Caralho. Valeu, Novix. Yuki, voltei pro HG. Receba, receba, mano. Muito. Muito, 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 muito. Vou vazar, vou vazar, vazar. Aqui eu vou vazar. O melhor que eu faço aqui é vazar. Ah, me sinto pica-pau, mano. Lá ele, né? Quatro vezes, mano. Lá ele cinco ou seis vezes. O cara pegou melão, mano. O cara achou que dá pra fazer sopa de melão aqui no Flame. Aqui o bagulho é OG, mano. Tá louco, fazer sopa com melão? Lombra, se morrer é quatro e cinquenta no Pix. Achei que eu vou vazar, né? Quero que eu vou fazer sopa de melão, mano. Isso pode. Você gosta de melão? Tem um problema com melão, mano. Não sou muito chegado, não. Caralho, o Konami se foi, mano. E aí, parceiro? Ele latiu pra mim. O cachorro sente medo do perigo, né? Do perigo não, do... Tá ligado? Tá ligado? É muita diversão, tá ligado? Por pouco metro quadrado, mano. Calma, amigos, amigos. Sente o cheiro do mal? Não. Ele sente o cheiro do medo, né? Ih, o Fred Kruger tá ali atrás de mim. Ai, ai. Cara, o que que eu faço aqui, hein, rapaziada? Oi, o que que é isso? Eu tenho essa dança também. Maneiro, né? Ou não, tô errado. Posso ter errado também. Nossa. Vou fazer também. Ai, é viking. Aqui eu vou vazar, né? Tipo, aqui não tem jeito, não. Claro que tem, ó. Aprende, ó. Aprende, rapaziada. Vou ensinar só uma vez, ó. Ó. Ai. Ó, quem viu isso aqui? Impossível. Pode clipar aí. Nossa, a ravina também. E o fishzinho, hein? Nada? Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Bela combinação, bela combinação. Os deuses do HG queriam que eu fosse dessa combinação. Ih, morri. Combinação forte do rapaz, hein? Combinação forte do rapaz. Olha, ele tá com o melhor kit de todos, mano. Pior que ele tá com o melhor kitzinho que tá tendo no Flame atualmente. Foi ele que me falou do mob, né? Do mob, o que que eu tô falando? Cara, ele sabe das coisas, mano. Ô, maluco, tem tag beta, mano. Não é qualquer um que tem tag beta no Flame. Já toma. Tá calor, né, mano? Tá calor, né, mano? Vou vazar aqui, eu vou vazar. Morri. Pior que quando eu tô jogando com o bagulho AP, eu fico com o maior medo, mano. Porque é a maior vergonha, né, morrer. Porque, tipo assim, se tu tá ferrado, se tu tem, tipo, uma faca pra enfrentar um exército, beleza você morrer, tá ligado? Mas se você tem, tipo, a amarradura do Homem de Ferro, do Thanos, tá ligado? Não sei o que eu tô falando. Ó, prende, ó. Quase morri. Imagina se eu atrapalhar. Amigo. Ih, Urgal. Cara, Urgal com o Machado de Ferro, matou. Caralho, o cara tá foda, mano. Eu vazei aqui, hein. Será que eu encontro alguém? Caralho, que montanha linda. Que isso, mano? Mano, dá pra ver todo... É que não dá pra ver muito longe, mas... Que lugar lindo, mano. Não posso perder essa partida, né, rapaziada? Não é todo dia que dá uma sorte dessa. Ou é, todo dia. Pode ser que tá errado, né? Tá lagando pra caralho ainda, mano? Ai. Nossa, uma paulada desse aqui eu já vou, hein. Cara, esse cara tá com sangue nos olhos, acho que eu vou vazar, hein. Dessa vez não, ironicamente, mano. Tá, suave, suave, suave. Tô querendo fazer algo, hein. Será que eu consigo fazer esse algo? Plano. Olha, recraft antes de cair no chão. Acho maneiro que os caras têm que viver sobre constante medo aqui, né. É o fim das lives, rapaziada. Eu não peguei a calça. Eu peguei. O cara caiu de ninja e monkey, hein, rapaziada. É quase tão AP como esse kit que eu tô, hein. Tô errado? Protege o fish, rapaziada. Pra ninguém estompar. Protege o fish pra ninguém estompar, rapaziada. Coitados, cara, mano. Eu sou realmente uma pessoa ruim, né. Caralho. Eita. Scout Viper. Meu amigo. Eu não sei até quando que eles escutam no Mine. Tipo assim, se eu usar o Phantom aqui, será que eles escutam? Oi, amigos. Olá, amigos. Como estão? Tranquilos. Cara, eu acho que eles vão ficar muito espertos, mano. O que eu faço? Um minutinho. Você acha que eu arrisco ou não petisco? O que eu tô fazendo? Arrisco ou nem? Arrisco ou nem? Arrisco ou nem? Aí, toma. Aí, toma. Quem quer uma... Nossa, o nome da sopa! Agora que eu vi. Será que tem outro estomper? Eu não devia ter feito isso. Cara, vai gerar pegar no shift, né. O que eu posso fazer pros caras não ficarem no shift, mano? Tem alguma forma? Caralho, ó. Tô te vendo, hein. Tô te vendo, hein. Gerar com o botão no shift. Tranquilo? Caramba, tô. Tranquilo, tranquilo. Vim o capacete. Suave, suave. Vou vazar, vou vazar, rapaziada. Aqui eu fui embora. Aqui eu vazei, aqui eu vazei. Aqui eu vazei. O que é isso? Não foi estampado por quê? É um pombo. Por que não foi estampado, mano? Por quê? Por quê? Por quê? Alguém sabe me explicar? Ah, vou focar o pombo, né? Ele é perigoso. Ué? Ele tá sem kit. Será que ele entrou... Ah, ele deve entrar depois, né? Provavelmente. Não vou pro pombo, não, velho. Tá sem kit. Vai ficar enchendo o saco, velho. Só fica enchendo... Que isso? Como que ele fez isso? Quase que o Peter Nerd fez história, mano. Ele me deu dois tapas, eu quase fui, mano. Caralho, mano. Eu quero ver do que o FPS Nerd tá, mano. Vai dar tanto dano assim. Vai, o pombo nem esconde mais nessa altura. FPS Nerd. Cadê o FPS Nerd, mano? Será que esse cara tá minerando? Oh, não esquece de não desativar os kits, hein? Ah, tá ali. O que que esse cara tá, mano? Tem o free look? Duvido, duvido. Ah, tá de jumper. Tá de kit invisible. Ah, ele tá de... Ele tá de stomper, isso aqui? O que que ele tá? Jumper, stomper. Caraca, agora eu entendi. Oh, foi gênio, tá? O FPS Nerd foi gênio, mano. Muito. Vocês entenderam? Caraca, mano. Ele é, tipo assim, o meu irmão gêmeo do mal, tá ligado? Caraca, mano. Quanto é que eu tinha crafting um de pote? Eu tenho 53 pote, pô. Pra que que eu quero mais? Ninguém sabe me dizer pra que que eu quero mais. Hum. Os caras tá minerando. É, embaixo da terra, assim, não é estampado, né? Pelo menos. Porque esse exemplo é o maior foda de pote. Nunca morreu foda de pote. Mano, o que que ele cara tá fazendo, mano? Que p*** é essa, mano? Se ele soltasse shift, ia ser mágico, mano. FPS Nerd, se tu for matar o pombo, tu ganha um VIP de duas horas. Cara, mano, ele é muito gênio da bola, mano. Tem outro stomper? Tem stomper e blink! Caraca, é o trio parada dura mesmo, mano. Caraca, é o trio parada dura, mano. Vocês viram? Tipo, não fui só eu que dei essa sorte, mano. Foi três caras, mano. E talvez o kit dele seja melhor que o meu. E aí? Que que faz? Os três irmãos Alvin. Quer dizer, não é assim, não. Alvin e os esquinas. E aí, rapaziada. Qual que vai ser? Carai, mano. Eu acho que blinks estão pra ir mais forte do que eu tô aqui. Vamos nos juntar, irmãos, e bater no pombo? Quem topa? Quem topa? O no pain, no gain, né, mano? O famoso no pain, no gain. Que bagulho. Vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Tô com medo, mano. Eu não quero morrer estompado. Tipo, eu quero rujar no pombo, só que tipo assim... Eu não quero... Tá ligado? Ser o resto de uma kill, tá ligado? Tipo assim... Eu vou matar o pombo, só que aí... Tem mais gente viva! Tipo assim, os caras me estompar, tá ligado? Caralho, é no final. Como é que vai ser com o kit na arena final, né? Tipo, não tem como. Mas vamos lá, né? O som do seu mind explana pra live o Phantom? Ah, é? Mas os caras tão vendo, tá todo mundo vendo, eu acho. Abaixa o som dos mobs, o som do Ender Dragon. Mano, não funciona, cara. Ó. Tirou os kits, mano! Não era pra tirar os kits. Tá, tudo bem. F, F, kits. Pô, eu achei que ia manter os kits. Pô, eu acho que é difícil de eu ganhar esse kit, sabia? Tudo não era pra esse lado, né? Agora eu preciso abaixar. É verdade. Mano, por que nunca, nunca, nunca eu vou certo? E agora eu vou certo. E agora eu vou certo. É. Eficiência é bom, rapaziada. Eficiência é bom. Confia, confia, rapaziada. Eficiência é bom, pô. Eficiência no machado, pô. Não é bom? Vai falar que não é bom, não. Eficiência no machado agora. Aqui, ó. Aí eu faço isso aqui, ó. Pô, se isso não é bom, acabou tudo, né? Nossa, o Pombo tem cara que vai, tá ligado? Fazer um... Mano, uma escultura do Herobrine. Enfocar o Herobrine. Fazer três desejos. Quatro redstones. Cinco máquinas de... Tá ligado? É só dois XP? Não é só dois XP, é? Come a carne do boi? Hum, verdade. A gente tem que melhorar isso aqui, né? O Equilito Blink deu obbio no FPS Nerd. Ele tá fudindo, mano. Tome cuidado. Putz. Ele deu obbio em quem? Mas ninguém morreu. Morreu? Não, ninguém morreu não, pô. É dois XP? Será que o cara... Ô, plasma, não dá cal não, mas valeu pela cal. Caralho, ferrou. Caralho, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou então. Calma, sai. Ah, tá. Tudo bem. Pegou meu fudim, mas não tá gasto ainda, né? Não vou gastar ainda pra eu não, tá louco? Cara, de quem que eu tenho mais medo, mano? Aquele cara que tá fudindo com vários itens é o Pombo que vai ser o rateador master, mano. O Pombo vai ratear muito, mano. Esse cara vai querer ir comigo? Uns dois aqui, ele comigo. Tem um balde só. Um bloco tem direito. What's up, 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 what's up? Ixi. Nossa, peraí que eu não sei se eu tô com speed, tô? Tô com speed? Ixi, lagou aí, hein? Ô, amigo, eu não tô com speed, não. Tô? Tô? Ai, que merda, mano. Eu sou o fracassado. Eu sou o pior do mundo, mano. Receba. Receba. Adopindo todos os meus potes. Mano, por que eu tô com slones, cara? O que que é isso? Tô sprintando? Morri pra caralho. Mano, por que que eu tô com slones? Não tô, não. Caralho, mano. Eu acho que eu desativei alguma opção no mining que não era pra desativar. Nossa. Os caras sabem bugar o pombão, mano. Não era bom gastar muito essa espada, né? Não era bom gastar muito essa espada, né? Nossa, o craft que eu dropo, mano. Não era bom gastar muito essa espada, né? Morri. O cara falou que eu morri... Nossa, o temer. O cara falou que eu morri sempre pra pote. Gente, eu realmente morro sempre pra pote, né, mano? Morri. O cara nem estava errado, né? Oi. 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 O cara. Acabando toda a minha maldura. Sharp 2 que ele deve ter tomado. O que que nós faz, firma? O que que me preocupa é que o pomo ainda tá vivo, mano. Deve estar fazendo a escultura do Vinícius III pra invocar ele, mano. Caralho, e agora? Caralho, como é que eu vou pegar madeira em segurança aqui, mano? Tá, eu tenho três minutos ainda, né? Antes do final. Cara, tá craftando ele também. Tá, tudo de boa. Mais ou menos. Aqui o Toral tá indo de F. Essa espada dele é muito foda, mano. Não tem poção. Vai resistência. Nossa, eu caí skin dele de lado. Aqui vai ganhar um pitoral acabando. Esse cara, pelo menos, ele quer muito minha kill, né? Ai. Aqui vai ganhar um pitoral. Deixa eu outro balde aqui. Caralho, mano. Qual que é a solução, rapaziada? Solução é chorar muito, né? O que que vocês fariam? Olha eu ficando no bagulho. Ai. Olha eu ficando na lava. Mano, esse aqui dá muita raiva, cara. Entendi. Vai dar tempo, né? Vou ter minha espada, né? Olha eu ficando lá. Caralho, mano, e agora? E agora? Vou esperar, mano. Vou pegar o meu spot. Sharp 1. Não, tem que ajudar o Pombo, tem que ajudar o Pombo. Apesar de eu querer muito que o Pombo perca, tem que ajudar o Pombo. Nossa, o cara tá fodido, mano. Por favor, mano, se vá. Nem sei onde tá a minha armadura, nem sei se tem armadura na minha tela. Quanto de armadura eu tenho? Tá 50 gente na bota. A próxima vai quebrar. E aí? Será que dropa? Será que dropa? Será que dropa? Se dropar, pô, é meu aniversário número 3. É meu aniversário número 3. Se esse cara dropa na minha mão, mano. Ele não tem espada? O que é que deve? Minha casa tem dois itens, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, peguei a armadura. Peguei o Fóiron. Acho que agora eu jogo o Capocal Pombão, hein? Se esse cara juntar no Pombo, eu vou. O Pombo acho que joga mais que esse moleque, mano. Acho que aquele moleque eu dou mais dano. Não, não, não. Se for, caiu. É ele? Tá. Mas acho que não vai dar tempo esse aqui. É Sharp 2 que eu tenho? Sharp. Sharp 1. Ih. Não, não dá pra ser espada. Não posso dar pra ser espada. Ah, peguei o Pitoral. Tá muito de bom, não. Receba! Meu Deus do céu. GG pra caralho, mano. GG, GG. Caraca. Ô, muita sorte essa partida, hein? Quem achou, dá like. Quem não achou, comenta. Rapaz!